Neste dia a gente decidiu analisar a carteira pública do Charles, do Charlão, o economista sincero, só que agora na parte da renda fixa, que ele tem lá o quadro, carteira do canal, e que na última edição ele trouxe para a carteira mais um título do grupo Tesouro IPCA+. E aqui a gente vai comparar a carteira dele com como a gente tomou as nossas decisões, te mostrar o que a gente acha que fez de legal, o que a gente faria diferente e o porquê, e te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis com o seu dinheiro, entendendo diferentes estratégias, diferentes formas de enxergar o mercado. E quem vai conduzir tudo isso é meu sócio, Filipão. Eu vou passar a bola agora. Filipão, bola contigo. Boa, vamos lá. E todo vídeo de análise de carteira de pessoas famosas aqui no YouTube, a gente precisa lembrar que esse vídeo é totalmente impessoal. Toda análise se baseia apenas em fundamentos técnicos do mercado financeiro e na nossa visão como clube do valor, como se a gente pegasse uma carteira de investimentos de uma pessoa completamente desconhecida. Até porque o Charles é um ótimo investidor e produtor de conteúdo, todo mundo já sabe nisso, primeiro lugar ali, por várias vezes no ranking de influenciadores digitais da Anbima, que é um cara que eu pessoalmente admiro pra caramba. Charles, se você tiver vendo esse vídeo, fica essa mensagem pra você. E o mercado financeiro é extremamente democrático. Existem várias formas diferentes de investir que podem dar certo. Dito isso, vamos fazer um review da carteira inteira do Charles. E toda análise de carteira deve começar pela análise de macro alocação, ou seja, os pesos em porcentagens que a carteira tem em cada classe de ativo. Segundo o último vídeo do Charles, a carteira dele estava mais ou menos assim, com a maior parte, 49% em fundos imobiliários, 43% em ações no Brasil. Renda fixa era só um pedacinho ali azul, e ações dos Estados Unidos também um pedacinho pequeno. E é justamente aquela parte renda fixa azul que ele tá aumentando bem nesse novo aporte, e vai ser o foco desse vídeo. Ah, Felipe, por que a gente não vai falar direto da alocação que ele fez em renda fixa pra gente falar sobre o IPCA+,? Porque não adianta de nada você escolher um ótimo ativo pra tua carteira sem antes fazer uma boa macro alocação. E isso não sou eu, nem o Clube do Valor que descobriu que tá dizendo isso. Foi esse cara aqui, um professor chamado Roger E. Botson, que resolveu realizar um estudo pra tentar descobrir o que é que realmente faz diferença na rentabilidade de um investidor no médio e no longo prazo. E o que ele descobriu é que 91,5% do retorno dos investidores é explicado pela macro alocação, e não pelo ativo que você acerta ou deixa de acertar na tua carteira. E é por isso que aqui a gente já encontra um possível gap de melhoria na carteira do Charles. Porque, afinal de contas, ele tem bastante renda variável misturada em ações de fundos imobiliários, só que falta um pouco de ações internacionais nessa carteira. E se a gente foca um pouco em dados e olha pro histórico, olhando pra esse gráfico aqui, comparando a bolsa americana no S&P 500 e a bolsa brasileira no IBRX 100, que são as 100 maiores empresas aqui do Brasil, a gente vê que cada uma das bolsas teve uma performance distinta ao longo desse tempo. Só que o grande segredo pra ter realmente uma performance boa por trás desses dois ativos era, na verdade, combinar os dois. Tanto é que a estratégia Bull Bear, que basicamente mistura metade de ações internacionais com metade de ações brasileiras, teve uma performance bem superior do que qualquer um dos ativos isoladamente. Ou seja, uma alocação de ativos que também inclui uma carteira de ações dolarizadas, que mistura isso tudo com ações brasileiras, historicamente falando, tem uma performance muito melhor. Inclusive, o Charles também sabe disso, só que ele fala que tá esperando a melhor hora de investir lá no exterior. Ou seja, ele gosta de analisar os cenários macro pra encontrar a hora certa de investir no ativo. E muito provavelmente esse é o nosso principal ponto de discordância nas filosofias de investimentos. Segundo, novamente, o estudo do professor Roger Ibottson, acertar o timing dos ativos, ou seja, a hora da oportunidade exata, significa apenas 1% do retorno dos investidores, enquanto uma boa macro alocação bem feita o tempo inteiro representa 91%. Então, do nosso ponto de vista, é muito mais inteligente focar no 91% do que no 1%. E é justamente por ter essa filosofia muito bem fundamentada que a gente consegue ver modelos de carteiras arrojadas de investimento, tendo rentabilidades de mais de 16% ao ano nos últimos 10 anos, quando a gente bota no backtest, e de quase 10% já descontados a inflação. Numa curva de rentabilidade que se parece muito com isso aqui em 10 anos. Praticamente o dobro do que fez o Ibovespa e o dobro do que fez o CDI. E é óbvio que o Charles é economista, é produtor de conteúdo, estuda pra caramba pra investir a carteira de investimentos dele, trabalha com isso. Só que a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das pessoas. Por isso que se você é uma pessoa física comum, que tem seu trabalho, guarda uma parte do seu dinheiro pra investir todos os meses, mas sabe que seu tempo é muito melhor dedicado pra melhorar no seu trabalho, aumentar a sua renda pra você investir cada vez mais. E por isso você não tem tempo nem expertise, talvez o suficiente, pra desenvolver a tua própria estratégia e se sentir seguro na hora de investir o seu dinheiro, já que a gente tá falando do futuro da sua família. Se esse é o teu caso, eu preciso te convidar pra uma análise de carteira gratuita que a gente tá oferecendo pra essa semana aqui no Clube do Valor. A gente vai fazer um processo parecido com o que a gente tá fazendo com o Charles aqui, só que pra o teu caso de forma individual. Pra você participar, é 100% gratuito mesmo. Basta você pegar seu celular aí agora e fazer a leitura do QR Code que tá aparecendo aqui na tela em algum lugar. O link tá na descrição do vídeo também. Beleza, mas eu disse que o principal intuito desse vídeo é analisar a alocação em renda fixa que o Charles fez. E aqui entra uma das coisas mais legais que eu vejo da forma de investir dele. Ele sempre busca traçar objetivos muito claros pra o que ele vai fazer no próximo passo. E foi o que ele fez nesse último vídeo, quando ele colocou que o objetivo dele é chegar em 100 mil reais na renda fixa. Já tinha feito um aporte grande de 50 mil reais, tá aumentando a posição. E o foco é ganhar com a marcação a mercado no longo prazo. Ou seja, com a valorização da cotação desses títulos de renda fixa. Nesse vídeo de agora, ele usou os dividendos que ele recebeu no mês, foi um pouco mais de 6 mil, e um pedaço do que ele tem recebido no mês anterior e aportou mais 10 mil reais na renda fixa. Inclusive, ele trouxe uns estudos muito interessantes do momento atual da renda fixa que eu não tinha visto ainda. Esse gráfico, por exemplo, que tá na tua tela, mostra que, a depender da taxa que você pega dos títulos de Tesouro IPCA+, que nesse momento estão com taxas reais acima de 6,5%, você estaria nessa linha pontilhada vermelha. Ou seja, pra quem segura esses títulos de IPCA mais 6,5 pra cima por 5, 6, 7 ou 8 anos, a chance de você ficar com a rentabilidade acima do CDI é de mais de 90%. Diferente de quando a taxa do Tesouro IPCA+, está entre 5,5 e 6, que seria essa linha amarela aqui, onde você tem uma porcentagem de 80% depois de 7 anos de ficar acima do CDI. Além disso, taxas de IPCA+, 6 no Tesouro Direto acontecem em menos de 10% do tempo do histórico que a gente tem desse título aqui no Brasil. Por isso que o racional dele foi esse aqui. Então, eu fiz mais um aporte, é o terceiro, se eu não me engano, no Tesouro IPCA. Vou pegar FIS, vou, vou pegar ações, vou, mas deixa o juro torar lá, dá confusão. Aí eu pego, por enquanto eu estou aproveitando, o que está dando muita oportunidade. Então, eu peguei 10 mil e comprei aqui no Tesouro IPCA 2045, que estava pagando essa semana IPCA mais 6,42. Mais uma vez, tentando aproveitar a oportunidade, o timing correto. Que nesse momento, ele está com os seus quase 70 mil ali em Tesouro IPCA+, faltam uns 30 mil reais para ele chegar no objetivo dele. E aqui a gente tem mais um ponto de concordância entre filosofias de investimento. Realmente, ativos atrelados à inflação são muito bons para colocar na carteira, principalmente pensando no longo prazo. O grande ponto, como a gente falou, é que o Charles gosta de procurar a oportunidade, a hora correta de investir. Agora, como é que você, investidor, pessoa física comum, vai saber qual é a hora certa de comprar renda fixa? Na nossa estratégia, só tem um caminho, que é quando você tem espaço na tua alocação de carteira para comprar mais renda fixa. Então, imagina que você tem um modelo arrojado de investimentos e basicamente 75% da tua carteira está em renda variável. Só que você quer os outros 25% em renda fixa. Aí, imagina que as tuas ações subiram pra caramba e os 25% que você queria, na verdade, agora se tornaram 20% em renda fixa. Ou seja, chegou a hora, claramente, de você comprar mais 5% em renda fixa. E, às vezes, 5% da sua carteira pode ser 100, 200, 500, 1 milhão de reais. Dessa forma, você sabe exatamente sempre qual ativo comprar e qual ativo vender. Um segundo ponto que eu percebi do Charles aqui é que ele investiu através do Tesouro IPCA+. E esse é um ativo muito bom, a gente mostrou os estudos ali agora há pouco. Só que no mercado financeiro, quanto mais seguro é um ativo, como é o caso do Tesouro Direto, maior a probabilidade dele te pagar uma rentabilidade um pouco mais baixa, já que ele é mais seguro. E quando a gente fala em investimento em renda fixa, você está sempre emprestando dinheiro pra alguém. No caso do Tesouro IPCA+, você empresta dinheiro pro governo nacional. E aí, o governo vai te pagar de volta esse dinheiro com a taxa de juros atrelada. Por isso que você vê IPCA mais 6,5, IPCA mais 6,7 como está nessa imagem. Agora, no mercado em renda fixa, você também pode emprestar dinheiro pra instituições financeiras e bancos, que, obviamente, tem um pouco mais de risco do que no caso do Tesouro Direto, mas também tem a cobertura do FGC, que te protege em até um milhão de reais caso esses bancos que você emprestou dinheiro venham a quebrar. E aí, justamente por isso, nesse risco um pouquinho mais elevado, que você encontra, nesse momento, taxas mais altas do que o Tesouro Direto. Como o Banco BMG, ali que está pagando IPCA mais 6,8, um exemplo aleatório que eu puxei. Ou você também pode emprestar dinheiro na renda fixa pra empresas não financeiras. Essas que não têm cobertura do FGC, daqui a gente já tem um risco maior. E é por isso que os créditos privados são muito mais adequados pros investidores que já estouraram o limite do FGC, pelo menos. Aí, se você for esse tipo de investidor, começam a aparecer alguns ativos ainda mais interessantes em termos de rentabilidade no mercado. Aqui no Clube do Valor, por exemplo, a gente tem um time inteiro dedicado a montar e encontrar uma boa seleção de ativos de crédito privado no mercado. E o resultado é uma tabela como essa aqui, listando CRIs e CRAs que passam pelas nossas análises de crédito. E aí, aqui, você vai ver ativos com rentabilidade de IPCA mais 7.11, IPCA mais 7.5, outro IPCA mais 7 aqui, CDI mais 1.5, IPCA mais 7 e por aí vai. Lembrando que, diferente do Tesouro Direto, esses ativos de CRI e CRA, eles são isentos de imposto de renda pra pessoa física. Então, quando você vai fazer a equivalência, a taxa de retorno que o investidor recebe acaba sendo muito mais alta do que a do Tesouro. Então, essas seriam outras possibilidades que, a depender do contexto do investidor, podem fazer sentido pra subir essa rentabilidade. Então, a alocação do Charles é interessante, o IPCA tá com uma taxa acima da média, mas dá pra ir além pra investidores que querem levar a renda fixa pro realmente longo prazo. Qual seria, então, a solução que eu daria se essa carteira fosse uma carteira de um desconhecido que tá investindo por conta própria? Eu pensaria muito mais em sair dessa carteira que tá desse jeito aqui pra algo mais parecido com isso, que seria um cara realmente arrojado, focado em ativo de renda variável. Ou, caso ele realmente quisesse levar pra frente essa alocação de renda fixa mais longo prazo, trazer pra uma alocação arrojada como essa, mas também possuindo 25% além de renda fixa. E, principalmente, pra se adequar numa estratégia de carteira como essa, ao invés de colocar o objetivo como o Charles colocou de ter 100 mil reais na renda fixa, colocar esse objetivo em porcentagem da carteira e não em valor financeiro. Isso dá muito mais clareza de qual é a classe que tá com mais peso em qual momento e não ficar somente focado no financeiro daquilo ativo. Basicamente, a solução seria ir aumentando gradativamente, principalmente, a exposição em ativos internacionais nessa carteira. Depois disso, seria só seguir o processo natural de rebalanceamento trimestral de um portfólio, onde, depois de você escolher a sua alocação ideal, é natural que o mercado se movimente. E essa tua alocação ideal, ela vá mudando as porcentagens ao longo do tempo. A tua única função como investidor vai ser justamente voltar pra tua alocação ideal. Comprar o que precisa ser comprado, vender o que precisa ser vendido. E é assim que esses resultados acima da média no backtest foram possíveis com modelos de carteira como esse. Dito tudo isso, eu pergunto pra você, o que é que você acha da carteira do Charles, da forma dele investir, como é que você tá investindo hoje? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. E caso você queira ver a análise da carteira que a gente fez do Léo, Léo Alves, lá do Geração Dividendos, assiste esse outro vídeo aqui que eu contei tudo isso em detalhes. Tô te esperando por lá.